Posso chamar o conjunto dos itens de 22 a 28, os processos 48.500, 14.27, 24.17, 14.32, 24.49, 14.50, 24.21, 14.46, 24.53, 14.49, 24.41, 14.52, 24.56 e 14.51, 24.93. Alteração dos cronogramas de implantação das PCHs, Cachoeira Alegre, Cachoeira da Onça, Ilha das Flores, Corteis I, Corteis II, Corteis III e Cachoeira da Prata, otorgadas por meio das resoluções autorizativas 1874, 1873, 1875, 1869, 1870, 1871, 1872, todas de 2009, respectivamente, localizadas no município de Garmeleira, no estado de Pernambuco. O diretor relatou o doutor André Petrói. As pequenas centrais hidrelétricas Corteis I, Corteis II, III, Cachoeira da Prata, Cachoeira da Onça, Cachoeira Alegre e Ilha das Flores foram otorgadas a Rio Sinai Energia Limitada em 31 de março de 2009. O quadro I apresenta as principais características relativas a esses empreendimentos. Então, são usinas pequenas, em média, 2, 3 megawatts, a maior Ilha das Flores, otorgada pela resolução 1875 de 2009, com 8 megas, e todas elas apresentam, senhores diretores, no cronograma do ato de otorga, previsão plantada em operação comercial, em novembro de 2012. E aí, em 28 de maio de 2012, a interessada solicitou a prorrogação dos cronogramas de implantação desses empreendimentos, encaminhando parte da documentação necessária à instrução dos processos, que, posteriormente, após reunião realizada nas dependências da SCG, foi complementada por ofícios encaminhados em 18 de julho, em 11 de outubro de 2012, e em 8 de fevereiro de 2013. O agente alegou que as chuvas de 2010 e 2011 atingiram a região da Mata Sul de Pernambuco e prejudicaram gravemente diversos municípios, inclusive o de Gameleira, os quais declararam situação de emergência. Pontuou que o governo do Estado, por meio do Decreto 36.943, de 6 de maio de 2011, também declarou situação de emergência nas áreas dos municípios a ser afetados por enxurrados ou inundações bruscas, e aqui está faltando colocar pelo prazo de 180 dias. Segundo a interessada, essas chuvas resultaram na elevação do rio Sirinhaém, em patamar superior à vazão máxima considerada nos projetos iniciais. Argumentou a interessada que o aumento da vazão no rio Sirinhaém implicará adequação nos projetos, sem, contudo, modificar os projetos básicos, uma vez que não haverá alteração na cota de soleira do vertedouro, nem da queda bruta, nem de qualquer característica que defina um potencial hidráulico. Além da prorrogação dos prazos de implantação dos empreendimentos, a rio Sirinhaém requereu o afastamento de qualquer responsabilização da requerente pelo referido evento, que configura caso fortuito típico. E aqui eu apresento um quadro onde tem a data de início de operação comercial constante do ato de outorga de cada um desses empreendimentos, e a data pleiteada pelo agente, que passa praticamente de novembro de 2012 para novembro de 2016. E em 25 de abril de 2013, a SCG emitiu a nota técnica 164-2013, na qual analisou o assunto e encaminhou o processo para a deliberação da diretoria colegiada ao relatório. A procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 22 a 30, opinando pela competência discricionária da diretoria para deliberar acerca dos pedidos de alteração de cronograma dos empreendimentos. A solicitação formulada pela rio Sirinhaém Energia consiste na prorrogação dos cronogramas de implantação das sete PCHs em aproximadamente quatro anos. A SCG sinalizou, na nota técnica 164, que a energia proveniente dos empreendimentos otorgados à requerente não foi comercializada, seja no ambiente de comercialização regulado ou no ambiente de comercialização livre. Deprende-se, portanto, que a alteração do cronograma de implantação dessas usinas não terá prejuízos significativos ao sistema elétrico. Segundo a interessada, o prazo para o início das obras das usinas é mais extenso que os prazos normalmente apresentados à ANEL, em razão da necessidade de nova elaboração dos projetos das usinas diante da identificação de vazões atípicas no rio Sirinhaém, verificadas nas cheias de 2010 e 2011. A SFG examinou os pedidos de alteração dos cronogramas dessas sete usinas e ponderou que os problemas vivenciados pelo agente ainda não foram solucionados e configuram impedimento para o início das obras da usina. E concluiu que, somente após a obtenção da licença ambiental de instalação, poder-se-á fazer uma análise precisa da factibilidade das novas datas para a implantação dos empreendimentos. Verifica-se das informações prestadas pela rio Sirinhaém, que essa deverá entrar com pedido de licença de instalação específico para cada uma das PCHs, o que até a presente data ainda não ocorreu. Deprende-se, portanto, que a análise quanto ao pedido de alteração de cronograma, sem a obtenção de licença de instalação específica do empreendimento, revela-se inócuo, haja vista que não há qualquer possibilidade de início das obras antes disso. Assim, ainda que os marcos apresentados pela rio Sirinhaém sejam em tese factíveis, mostra-se prudente, em consonância com decisões anteriores proferidas por esse colegiado, aguardar a obtenção da licença de instalação para, então, apreciar o cronograma. Assim, o processo em epígrafe deve ser arquivado, com base no artigo 52 da Lei 9784, de 1999, e com base no artigo 14 da Resolução Normativa 273, de 2007, do qual reproduz o texto. Ressalta-se, de todo modo, que a ANEL irá monitorar a implantação das usinas, sem prejuízo de eventuais sanções aplicáveis aos atrasos já configurados, para os quais não tenham sido verificadas causas excludentes de responsabilidade. A partir de tal análise e das considerações apresentadas nos processos, e aí são os sete processos em tela, já pregoados pelo secretário-geral, voto por arquivar os processos, sem julgamento do mérito, na forma preconizada pelo artigo 52 da Lei 9784, de 1999, e pelo artigo 14 da Resolução Normativa 273, de 2007, pelo fato de os pedidos de alteração dos cronogramas de implantação das sete PCHs aí listadas, otorgadas à Rio Sirinhaém, energia limitada, terem sido formulados sem edição das respectivas licenças de instalação de cada um dos empreendimentos. E voto ainda por determinar a empresa que apresente à ANEL novos cronogramas de implantação dos empreendimentos em até 30 dias após a emissão das licenças de instalação dos empreendimentos. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a DT decidiu, por arquivar os processos sem julgamento do mérito, na forma preconizada pelo dispositivo aí mencionado, nas diversos empreendimentos, conforme o relator do relator. E ainda que não está aqui na minha versão, mas é por conceder 30 dias... É, de fato, eu fiz esse ajuste agora, diante do relato mais cedo que o Edvaldo promoveu, onde, tendo emitida a licença ambiental, a gente procede 30 dias para que o empreendedor apresente aqui uma nova proposta de cronograma. Determinar, então, o empreendedor que, no prazo de 30 dias a contado, obtenção da licença ambiental, submeta novos cronogramas à apreciação da ANEL. Para ficar aderente à decisão que tomamos, quando o Edvaldo.